Agora são quase meia-noite e meia e eu resolvi fazer a tal da bebida do Grimace. Até quem não sabe, essa bebida do Grimace faz parte do menu secreto do McDonald's, entendeu? O Grimace é um personagem da turma do Ronald McDonald's. E pra comemorar o aniversário desse querido, o McDonald's dos Estados Unidos lançou um milkshake roxo. E recentemente tá rolando uma lenda aí na internet que se você fizer ou comprar a bebida do Grimace, ele aparece, rouba a tua bebida e faz coisas que a gente não precisa nem dizer, né? São coisas que não são bacanas, né? No caso, perigosas. Cara, eu não gosto muito dessas coisas não, porque eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo sim, eu não sei. Essas coisas que dão medo, eu fico com um pouco de medo, porque dão medo, né? E aí eu fico pensando, será que vale a pena eu estar fazendo isso? Cara, já são menos de meia, melhor eu dormir, né? Porque eu prefiro, eu prefiro não estressar. Eu lembro que na minha época tinha um negócio da loura do banheiro, né? Ah, loura do banheiro, se você chamar a loura do banheiro ela vai aparecer. Você acha que um dia eu já chamei? Não! Nunca chamei a loura do banheiro, porque melhor prevenir do que remediar, entendeu? Então assim, melhor eu ir dormir agora, ó, tá tarde, já, já tô... Tá vendo? Olha a hora, tá de madrugada, vou ficar me colocando em posição de risco essas horas? Não, né? Então é melhor eu dormir. A gente fica por aqui, tá legal? Ai, cada um é que eu me invento. Então a gente vai fazer essa bebida, a gente vai ver se realmente esse grimace aparece ou não. Porque assim também, eu paro pra pensar, eu moro sozinha, na verdade eu moro com o Pedro, Pedro tem as coisas dele pra fazer, às vezes eu fico meio sozinha, sabe? Fico meio solitária, morar sozinha é meio solitário. Então assim, às vezes é até legal ter uma companhia, sabe? Pra conversar, pra trocar uma ideia, tomar um milkshake junto. Então se esse tal de grimace aparecer, vai ser até de boa. Entendeu? Eu não vou reclamar. Porque daí vai ser uma companhia bacana, né? Mas se ele puder estar chegando assim, amanhã de manhã, que aí de nojente fica com medo, né? Ai, eu tô ficando apreensiva. Tá, chega de enrolação. De qualquer barulhinho, eu já tô ficando nervosa. Qualquer barulhinho que faz, já fica no espreito aqui, ó. Então chega de enrolação, partiu fazer o nosso milkshake. Então, ó, já aperta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. E vambora, gente, porque eu tô morrendo de medo. Esse vídeo nem começou, eu já tô com medo. Agora é saber se eu tenho os ingredientes pra fazer esse milkshake, entendeu? Cara, sério. Não é feijão isso aqui, tem sorvete. Ponto pro grimace. Temos morango congelado. Ai, não tinha abuso. Qualquer barulhinho, eu já fico com medo. Ó, já tem um barulhinho, esse eu já fico aqui, ó. Temos leite pra fazer o nosso milkshake. Eu acho que, basicamente, a gente tem todos os ingredientes pra fazer o nosso milkshake. Então, assim... O que a gente vai fazer? Não tem mais, não tem como mais fugir. Tá um silêncio aqui, que vocês não estão entendendo. Sério, tá um silêncio absurdo. Porque são meia-noite e meia. Não tem ninguém acordado no mundo. Todo mundo todo tá dormindo. O que o mundo vai ouvir agora vai ser esse liquidificador. Cara, o liquidificador faz um barulho alto, né? Sim. Deixa eu ligar ele. Assim, pra ser sincera, eu sei exatamente quais são os ingredientes? Não. Porque são várias receitas, entendeu? Tipo, lá nos Estados Unidos a galera faz de um jeito, a galera que é no Brasil faz de outro. E eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. A bebida é minha? Ah, não. A bebida é do Grimace. A bebida é minha. Eu que tô fazendo, vou fazer na minha casa, com meus ingredientes e com a minha comida. Entendeu? Então, vou fazer do jeito que eu achar melhor. Ah, Catarina, então ele não vai aparecer. Ótimo. Que ele não apareça, então. Tem que ter melhor de coisa. Muito melhor, pô. Eu não convidei ele. Vamos começar, então, colocando o sorvete, né? Então, assim, eu fui pesquisando algumas receitas e aí eu vou fazer do jeito que eu achar melhor mesmo. Colocar. Ah, eu vou colocar todo esse sorvete, gente. Que aí também, se ele aparecer, vai ter milkshake suficiente pra todo mundo, né? Sério, gente, eu adoro receber gente na minha casa. Tipo, eu gosto mesmo. Tipo, cara, eu adoro receber, fazer sala, aí eu arrumo a casa. Tipo, assim, se ele for aparecer mesmo, ele tem que me avisar. Entendeu? Porque eu nem lavei o banheiro, entendeu? É, tem que tirar o lixo. Pra receber também, porque a casa tá meio bagunçada. Espero que pelo menos tenha milkshake pra todo mundo, né? Eu tô rindo pra não chorar, tá? E ponto. Agora eu vou colocar morango congelado pra dar toda a questão da fruta, né? E não sei o quê. Olha, amiguinha, isso aqui tá muito congelado. Acho que não precisa ser tudo, porque dei muita coisa aqui. Tá, coloquei metade disso aqui. E agora, pra virar um milkshake mesmo, precisa de leite. Quantidade é o que você achar melhor. Ai, eu adoro o quanto eu tô fazendo do jeito que eu acho melhor mesmo. A base do nosso milkshake tá pronta. Tá pronta não. Agora tem que ir pro liquidificador. Gente, é liquidificador, faz muito barulho, né, Lu? Vou ligar aqui pra casa. Vou perguntar, que barulhada é essa? Meia-noite e meia. É por isso que o Grimace aparece. Gente, meia-noite e meia. E esse barulho... Gente, eu tô comendo. Vou ligar pra refletar com certeza. Gente, olha esse milkshake. Uau! Delícia! Olha, gente, olha essa consistência. Ah, olha essa consistência. Só que, gente, a bebida do Grimace é conhecida por ser azul. Tem uma frutinha que é azul, eu acho que é blueberry. Eles usam um blueberry pra fazer essa bebida. Eu não tenho bebida aqui, não. Não tenho, então eu tive uma ideia. E se eu colocasse um corante azul? Não sei. Vai, vai. Será que vai ficar a bebida azul? Na verdade, é uma bebida roxa. Será que vai ficar roxo? Eu acho que sim. Vamos tentar, né, gente? Eu tenho esse corante azul aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho pra ver se fica roxo. Quatro gotinhas. Quatro gotinhas. Gente, e agora? Agora, de fato, ficou tipo a bebida do Grimace. Gente, olha só. Roxinha. Uau! Vou baixar, vou colocar mais um pouquinho. Vocês querem ver como que ficou? Sim. Olha só a nossa bebida roxa. Meu Deus. Gente, isso aqui tá bom demais. Gente, que linda! Gente, ela ficou linda. Como que uma bebida tão bonita assim pode ser tão apavorante? É verdade. Sujei tudo aqui. Para, gente. Para com isso. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, tá? Não gosto que brinque dessa forma comigo. Palavra, gente. Vocês pegaram? Juro, gente. Isso é? Onde eu coloquei? Será que eu coloquei uma gelada doce aqui? Bem, depois dessa palhaçada de sumirem com o meu milkshake, é... Vamos provar para ver se tá gostoso? É claro. Gente, tipo assim... Tá muito bonito, né? Fala sério, gente. E chegou a hora da gente provar o nosso milkshake do Grimace. Gente, tô nervosa. É a hora da verdade. Ai, tô sentindo um negócio aqui, amor. Ai, tô sentindo um negócio aqui. Ai, tô sentindo um negócio aqui. Ai, tô sentindo um negócio aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, bati na mão. Bati na mão. Tá, eu entendi, Deus. É para eu dar uma segurada. Tá tudo bem, gente. Eu sobrevivi. Muito gostoso, tá? O milkshake tá 100% aprovado. Uma pena não vender ele mais no McDonald's, porque se ele vendesse, eu iria comprar, porque é muito gostoso. Esse gostinho de frutas vermelhas, de morango, de não sei o quê. O que tiver aí no milkshake. É bem gostoso. E foi isso, gente. Esse foi o milkshake do Grimace. Já deixa aqui nos comentários se você já provou ele ou tá com super vontade de provar também. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, agora eu tô passando. Nossa, estremendo. Nossa, agora eu tô passando. Nossa, agora eu tô passando.